CAPÍTULO 3º DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DOS ESPORTES E LAZER SEÇÃO 1ª DA EDUCAÇÃO Artigo 237. A educação, ministrada com base nos princípios estabelecidos no artigo 205 e seguintes da Constituição Federal e inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana, tem por fim I. A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem uma comunidade II. O respeito à dignidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana III. O fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional IV. O desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra do bem comum V. O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio, preservando-o VI. A preservação, difusão e expansão do patrimônio cultural VII. A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe, raça ou sexo IV. O desenvolvimento da capacidade de elaboração e reflexão crítica da realidade Artigo 238. A lei organizará o sistema de ensino do Estado de São Paulo, levando em conta o princípio da descentralização Artigo 239. O poder público organizará o sistema estadual de ensino, abrangendo todos os níveis e modalidades, incluindo a especial, estabelecendo normas gerais de funcionamento para as escolas públicas estaduais e municipais, bem como para as particulares § 1º. Os municípios organizarão, igualmente, seus sistemas de ensino § 2º. O poder público oferecerá atendimento especializado aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino § 3º. As escolas particulares estarão sujeitas à fiscalização, controle e avaliação, na forma da lei § 4º. O poder público adequará as escolas e tomará as medidas necessárias quando da construção de novos prédios, visando promover a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e obstáculos nos espaços imobiliários Art. 240. Os municípios responsabilizar-se-ão prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiveram acesso à unidade própria, e pré-escolar, só podendo atuar nos níveis mais elevados quando a demanda naqueles níveis estiver plena e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo Art. 241. O plano estadual de educação, estabelecido em lei, é de responsabilidade do poder público estadual, tendo sua elaboração coordenada pelo Executivo, consultados os órgãos descentralizados do sistema estadual de ensino, a comunidade educacional, e considerados os diagnósticos e necessidades apontados nos planos municipais de educação Art. 242. O Conselho Estadual de Educação é órgão normativo, consultivo e deliberativo do sistema de ensino do Estado de São Paulo, com suas atribuições, organização e composição definidas em lei Art. 243. Os critérios para a criação de conselhos regionais e municipais de educação, sua composição e atribuições, bem como as normas para seu funcionamento, serão estabelecidos e regulamentados por lei Art. 244. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental Art. 245. Nos três níveis de ensino, será estimulada a prática de esportes individuais e coletivos, como complemento à formação integral do indivíduo Art. 245. A prática referida no caput, sempre que possível, será levada em conta em face das necessidades dos portadores de deficiências Art. 246. É vedada a cessão de uso de próprios públicos estaduais, para o funcionamento de estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza Art. 247. A educação da criança de 0 a 6 anos, integrada ao sistema de ensino, respeitará as características próprias dessa faixa etária Art. 248. O órgão próprio de educação do Estado será responsável pela definição de normas, autorização de funcionamento, supervisão e fiscalização das creches e pré-escolas públicas e privadas no Estado Art. 248. Aos municípios, cujos sistemas de ensino estejam organizados, será delegada a competência para autorizar o funcionamento e supervisionar as instituições de educação das crianças de 0 a 6 anos de idade Art. 249. O ensino fundamental, com 8 anos de duração é obrigatório para todas as crianças, a partir dos 7 anos de idade, visando a propiciar formação básica e comum indispensável a todos Art. 1º. É dever do Poder Público o provimento, em todo o território paulista, de vagas em número suficiente para atender a demanda do ensino fundamental obrigatório e gratuito Art. 2º. A atuação da Administração Pública Estadual no ensino público fundamental dar-se-á, por meio de rede própria ou em cooperação técnica e financeira com os municípios, Art. 3º. Nos termos do Art. 30, inciso VI, da Constituição Federal, assegurando a existência de escolas com o corpo técnico qualificado e elevado padrão de qualidade, devendo ser definidas com os municípios formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório Art. 3º. O ensino fundamental público e gratuito será também garantido aos jovens e adultos que, na idade própria, a ele não tiveram acesso, e terá organização adequada às características dos alunos Art. 4º. Caberá ao poder público prover o ensino fundamental diurno e noturno, regular e supletivo, adequado às condições de vida do educando que já tenha ingressado no mercado de trabalho Art. 5º. É permitida a matrícula no ensino fundamental, a partir dos seis anos de idade, desde que plenamente atendida a demanda das crianças de sete anos de idade Art. 250. O poder público responsabilizar-se-á, pela manutenção e expansão do ensino médio, público e gratuito, inclusive para os jovens e adultos que, na idade própria, a ele não tiveram acesso, tomando providências para universalizá-lo Art. 1º. O Estado proverá o atendimento do ensino médio em curso diurno e noturno, regular e supletivo, aos jovens e adultos, especialmente trabalhadores, de forma compatível com suas condições de vida Art. 2º. Além de outras modalidades que a lei vier a estabelecer no ensino médio, fica assegurada a especificidade do curso de formação do magistério para a pré-escola e das quatro primeiras séries do ensino fundamental, inclusive com formação de docentes para atuarem na educação de portadores de deficiências Art. 251. A lei assegurará a valorização dos profissionais de ensino, mediante fixação de planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional, carga horária compatível com o exercício das funções e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos Art. 252. O Estado manterá seu próprio sistema de ensino superior, articulado com os demais níveis Parágrafo único. O sistema de ensino superior do Estado de São Paulo incluirá universidades e outros estabelecimentos Art. 253. A organização do sistema de ensino superior do Estado será orientada para ampliação do número de vagas oferecidas no ensino público diurno e noturno, respeitadas as condições para manutenção da qualidade de ensino e do desenvolvimento da pesquisa Parágrafo único. As universidades públicas estaduais deverão manter cursos noturnos que, no conjunto de suas unidades, correspondam a um terço pelo menos, do total das vagas por elas oferecidas Art. 254. A autonomia da universidade será exercida, respeitando, nos termos do seu estatuto, a necessária democratização do ensino e a responsabilidade pública da instituição, observados os seguintes princípios Art. 1º. Utilização dos recursos de forma a ampliar o atendimento à demanda social, tanto mediante cursos regulares, quanto atividades de extensão Art. 2º. Representação e participação de todos os segmentos da comunidade interna nos órgãos decisórios e na escolha de dirigentes, na forma de seus estatutos Art. 1º. A lei criará formas de participação da sociedade, por meio de instâncias públicas externas à universidade, na avaliação do desempenho da gestão dos recursos Art. 2º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei Art. 3º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica Art. 255. O Estado aplicará, anualmente, na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, no mínimo, 30% da receita resultante de impostos, incluindo recursos provenientes de transferências Art. 2º. Parágrafo único. A lei definirá as despesas que se caracterizem como manutenção e desenvolvimento do ensino Art. 256. O Estado e os Municípios publicarão, até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação, nesse período e discriminadas por nível de ensino Art. 257. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino fundamental Art. 258. Parágrafo único. Parcela dos recursos públicos destinados à educação deverá ser utilizada em programas integrados de aperfeiçoamento e atualização para os educadores em exercício no ensino público Art. 258. O Poder Público poderá, mediante convênio, destinar parcela dos recursos de que trata o Art. 255 Instituições Filantrópicas, definidas em lei, para manutenção e o desenvolvimento de atendimento educacional, especializado e gratuito a educando os portadores de necessidades especiais sagt. 275 Instituições Filantrópicas, definidas em obras de mindset disinho LC 사람이icos privados eacterística EMPTY www.cdkc.lu.butpoc.am지. www.cdk.mc.eu.com www.cdk.eu.com 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 Obrigado.